Para Parara Iara Só o amor me guia Só o amor me move Só o amor me contagia Somente o amor me comove Só o amor me prende, só o amor me satisfaz Só o amor me surpreende, somente o amor me traz paz Não chego com plano feito, nem ensaio o que falar Pois o meu grande defeito é gostar de improvisar Se a fé remove a montanha, o amor a faz verdejar Se o medo empaca e a canha, o amor vem purificar Arara ya, arara ya, arara ya, arara ya, arara ya Só o amor me guia, só o amor me move Só o amor me contagia, somente o amor me comove Só o amor me prende, só o amor me satisfaz Só o amor me surpreende, somente o amor me traz paz Não chego com o plano feito, nem ensaio que falar Pois o meu grande defeito é gostar de improvisar Se a fé remove a montanha, o amor a faz verdejar Se o medo empaca e acanha, o amor nos faz viajar Se o medo empaca e acanha, o amor vem nos libertar Pará, já, árái áriá Pará, já, árái áriá Ai, 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 ai